Olha, lembra dessa música lá? Lá vem o negão! Cheio de paixão! É o refrão da música que estourou na década de 90 Sucesso geral! Onde estarão os integrantes do grupo Cravo e Canela? Que fez sucesso! O que eles estão fazendo? Vivem do que? O domingo show foi atrás e vai ter uma surpresa Ao vivo, aqui no palco Fiquem aqui, voltamos! Aperta o play! Um samba que estourou nos anos 90 Pediu a música do negão Mas não sabia o grupo que era Quem não se lembra Do negão Cheio de paixão O pessoal queria saber quem que era Esse grupo que essa música lá vê o negão Porque é uma coisa assim que Não foi pelo lado pejorativo, na verdade A gente quis exaltar o lado bom do negão A gente sabia que essa música ia cair no conceito de que ela era meio preconceituosa Falar de negão e tal Mas no fim foi uma coisa tão assim brincalhona Que pegou as crianças, pegou todo mundo Seguinte, o único negro do grupo é você Então você quer um negão? Cheio de paixão? Era a homenagem a todos os negros legais, bacanas Todo mundo conhece um negro legal, bacana Cheio de paixão E foi no embalo do ticatá, ticatá, ticatá Que o tal negão encantou Não só as mulheres Mas o público em geral Então quando você escuta Lá vem o negão Você lembra do crabo e canela Lá vem o negão Cheio de paixão O negão foi aquele presente dos deuses, né? Querendo ganhar todas as menininhas É muito gratificante Você cantar uma música Onde qualquer pessoa na rua Desde uma criança Pequena Até um senhor de idade Reconhecer a voz Reconhecer o canto Isso é a coisa mais maravilhosa que tem Você não pode passar por esse mundo E não ter nada de história pra contar Deve ser horrível, né? Essas pessoas que passam A gente tem uma história pra contar O público diz que vendeu mais de um milhão de cópias Sabe? Então eu não fico triste Eu fico feliz É melhor não vacilar A música se transformou no maior sucesso da época E alavancou o grupo Cravo e Canela Se você pergunta quem é Cravo e Canela De repente alguém pode falar Poxa, não lembro Agora fala quem é Lá vem o negão Vai falar É Cravo e Canela Lá vem o negão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as meninas Me coroa e me perdoa não Fungou no cangote Da linda morena Ticatá, ticatá, ticatá Loirinha com a fungada do negão É um problema Loirinha com a fungada do negão É um problema Ticatá, ticatá, ticatá A gente não tinha sossego pra nada Chegava de uma viagem A mala já tava pronta pra outra Mal ficava em casa Ganharam dinheiro Ganharam bastante dinheiro Mas o dinheiro você gasta também Por onde andam os integrantes? Maurício, Chiquinho, Nenê da Timba, Júnior O que eles fazem atualmente? O grupo de samba Cravo e Canela Foi criado na década de 80 Em 1982 Mas só em 1994 É que a banda alcançou o auge da fama Com o hit do Lá Vem o Negão O grupo fez centenas de shows Pelo Brasil e fora E a música era a mais tocada das rádios Mas de repente o Negão Cheio de paixão Desapareceu Em 98 foi a última apresentação do grupo A nossa produção marcou um encontro Com cada um deles Separadamente Para ouvir a versão de cada um Nosso primeiro entrevistado é o Nenê da Timba O vocalista E nós vamos De táxi Para o nosso ponto de encontro Agora Qualquer semelhança É pura coincidência? Não Então quer dizer que hoje Você trabalha com táxi? Desde 2005 2005 Quando a coisa ficou Parou de vez Estacionou as tentativas De empresariar Tudo mais Aí A família da minha esposa São vários taxistas na família Aí E eu sempre digo o seguinte Quando você é sozinho Pescoço de frango é janta Mas se você tem criança Para cuidar Tem família Responsável Você tem que dar o seu jeito Você não pode ficar contando história Todo dia contar uma história Que no show não deu Que aquilo não deu Que tentando empresariar não deu Então você vai à luta E eu acabei descobrindo Que aqui eu levo o jeito Faço bem isso Entendeu? Entre um passageiro e outro Dá para curtir um Lá vem o negão Às vezes entra gente Que fica olhando 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 para mim Eu não entendo nada Aí fala assim Eu te conheço Não sei de onde Eu te conheço Eu te conheço E aí de vez em quando Você ajuda a pessoa Às vezes deixa ela Naquela angústia De não conseguir lembrar Para comprovar que Lá vem o negão Ainda vive na memória De muita gente Instalamos uma câmera Escondida no táxi De neném da timba Durante a corrida Nenê coloca a música Lá vem o negão Veja a reação dos passageiros Conhece essa música? Conheço É? Conhece a música? Conheço É? Dançou muito ela? Bastante Ah, tá nóis Sonzinho bom, hein? Lembra dela? Uh! Dançou muito ela? Cantou muito ela? Muito Essa música é do meu grupo Flávio Canela Ah, é seu? É E a galera cantava Essa música aí Cravo Canela Ah, sim Fazia a parte desse grupo E cantava essa música aí Ah, que legal É, não A batida dessa música É muito boa Essa música é do meu grupo Ah, é? Do meu grupo Cravo Canela Cravo Canela? Cravo Canela Pô, que legal, cara É bom receber quem gosta, né? Tá certo? Amava, menina Nossa, dançar Vamos E todo mundo Queria ser legal, sabe? Ah, de conversar Então, quer dizer que não teve fim Não, foi que nem um carro que vai acabando o combustível Você tá andando, tá parando, tá parando, tá parando E você não tem dinheiro pra botar combustível Ele vai parar Entendeu? Aí você tenta, tenta, mas Chega uma hora que você também fica com medo de dizer adeus, né? Você simplesmente dá um tempo Você não sabe de quanto vai ser esse tempo Mas é um tempo É um pit stop Tá um pouquinho demorado, né? E a pergunta Como é que surgiu esse tal negão cheio de paixão? É de autoria do meu amigo Zelão E um belo dia eu encontrei com ele no metrô E ele veio já com umas brejinhas, tá na cabeça E cantou ela Como é que ele cantou? Ele cantou meio assim Negão cheio de paixão Aí eu falei assim pro Patrício Que era um amigo nosso, motorista Falei, cara, a música é do caramba Ele falou, que isso? Você não entendeu alguma coisa? Então, lógico que eu entendi Cara, você não entendeu isso aí Ele tomou umas brejas Como que você entendeu que ele cantou? Eu falei, entendi A música é boa Aí quando nós chegamos na reunião dos músicos todos Pra partir pro show Eu falei, cara O Zelão mostrou uma música que é do caramba Aí o pessoal perguntava pro Patrício A música é boa, Patrício? Ele fazia assim É Com o pé? Lógico que é Falando que não Balançava a cabeça que sim E o pé embaixo fazia que não Bom, e aí começou E ninguém acreditou na música do Lá Vem o Negão Eu já fui apresentado dessa maneira Eu ouvi e bateu Lá Vem o Negão Cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar Tão brilhinhas Aí todo mundo passou a amar Todo mundo passou a adorar Aquelas pitadas suas? Como é que eram as pitadas? Aquela dança de malandragem Ela não podia ser rápida E nem muito devagar Ela tinha que vir naquela pancada gostosa E a malandragem Tô chegando, meu compadre Deixa comigo Foram duas décadas de união Ao todo, doze trabalhos Entre discos de viril e CDs Lembranças de um passado feliz Todo mundo achava que esse aqui Olha só, esse aqui O LP do Lá Vem o Negão Esse foi o sétimo Pra você significa o que hoje? É um período muito importante da minha vida E eu sinto que aqui no fundo, de repente Que esse período ainda tem um pedaço de história pra rolar ainda Lá vem o negão Cheio de paixão Oiticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as menininhas Nem coroa ele perdoa, não Fungou no cangote Da linda morena Oiticatá, ticatá, ticatá Loirinha com a fungada do negão É um problema Loirinha com a fungada do negão É um problema Lá vem o negão E é justamente nesse cenário Bem distante dos holofotes Bem longe dos estúdios Entre ferramentas Muitas ferramentas Entre turbinas Isso mesmo, turbinas Olha só Aqui ó Pra caminhões Num local, num ambiente fechado Sem tanta iluminação Entre tantas ferramentas Que nós encontramos Mais um integrante da banda Cravo e Canela Ele que ganhou muito dinheiro Na década de 90 93, 94 Com o sucesso da música Lá vem o negão Hoje sobrevive da própria mão de obra Nesse serviço Retificando Ou seja, aperfeiçoando Turbinas Turbinas antigas Ele faz com que elas fiquem novas E olha só ali Juninho O Júnior O responsável pelo violão Foi bom Enquanto durou Na verdade assim O grupo não acabou Na verdade A gente nunca sentou pra falar O grupo acabou Foi ficando fraco Ficando fraco E cada um teve que correr atrás De trabalhar De sobreviver E foi parando A gente sabe que a música Principalmente Lá vem o negão Cheio De paixão De catar De catar De catar Era o hit Era o hit Era o hit do momento Tocava ali Muitas vezes Nas rádios Vocês estavam Em várias emissoras De televisão Se apresentando Pelo Brasil todo Pelo Brasil todo E fora do Brasil também Olha se vocês soubessem Que já me perguntaram Ao longo desse tempo Por que que acabou Por que que vocês não continuaram É complicado de explicar Porque música é um negócio Complicável Pra você viver de música É difícil Você tem que ter um sucesso Atrás do outro Aquela coisa A mídia te cobra E no nosso caso Foi praticamente um sucesso Que estourou E depois foi ficando fraco Cheio De paixão De catar De catar De catar Então assim É difícil você sobreviver com música Mas a gente ficou 20 anos Correndo na estrada Antes de entrar no grupo Cravo e canela Júnior já trabalhava Com turbinas Tinha duas empresas E largou tudo Por causa do sucesso Do Lá vem o negão Acho que todos nós Todos nós passamos Porque você Está ali naquele mundo De repente aquilo Não é que acabou Mas começa a ficar fraco Você não sabe exatamente O que você vai fazer da vida O que bate de saudade É que É o que eu te falei Saudade a gente sente A gente lembra de muita coisa legal Mas você tem que sobreviver Como é que você vai fazer Não posso viver de música Porque você não ganha nada Entendeu? Mas quando foi chegando ao fim Como é que você se sentiu? Ah complicado né Não é só o fato Que você se sentia Você não vê muito caminho Pô eu preciso recomeçar E tal Que graças a Deus A gente sempre teve dignidade Para recomeçar Lá vem o negão Feio de paixão Te catar Te catar Te catar Querendo ganhar Todas as meninas Decorou Ele perdoou Ah não Chiquinho foi o fundador Do grupo Junto com o Nenê da Timba Era quem tocava pandeiro Ele também foi obrigado A mudar de vida Eu faço lá um trabalho social Lá nós não temos Nesse hospital que eu trabalho Um serviço social Mas eu como assistendo cliente E cursando a faculdade De serviço social agora Depois de negro velho Então a gente faz um trabalho Bem semelhante Assim como seus antigos companheiros Chiquinho guarda com carinho Todas as recordações Velhos e bons tempos de fama Dinheiro Alegria E muita música Tinha dias que eram dois Três shows Aí você ficava um dia em casa Ou dois Mas depois já recomeçava De novo E assim a gente ia Qualquer lugar que você ia Você ia num show De um outro artista Que só estava cantando A música Lá vem o Negão Na Bahia Nós fomos lá No show do Lodum Que só estava cantando A música Lá vem o Negão Lá vem o Negão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as menininha Decorou ele perdoa Fungou no cangó Da linda morena Ticatá, ticatá, ticatá Dourinha com a fungada do Negão É um problema Lá vem o Negão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as menininhas Nem a coroa ele tem o anão Fungou no cangote Da linda morena Ticatá, ticatá, ticatá Florinha com a fungada do Negão É um problema Florinha com a fungada do Negão É um problema Lá vem o Negão Cheio de paixão E nem as coroa lhe perdoa não Ticatá, ticatá, ticatá Fungou no cangote Da linda morena Ticatá, ticatá, ticatá Ticatá Florinha com a fungada do Negão É um problema Então assim, foi muito legal Todos ficaram bem de vida Ninguém ficou rico, milionário Mas todos ficaram bem de vida Só faltou para alguns Inclusive um pouco mais de juízo Chiquinho conta que sofreu bastante Com a decaída do grupo Foram dias difíceis Porque, como eu te falei A imprensa já não procurava tanto Quando procurava, isso é uma coisa normal A mídia está aí para consumismo Então foram dias difíceis É que a gente queria continuar Queria continuar, mas infelizmente Não deu para dar seguimento ao trabalho Porque para você pegar um disco Independente, um CD independente Colocar numa emissora grande Fica difícil O próximo sucesso tinha que vir em alto padrão Para competir, e não veio Nós nunca brigamos As brigas do Cravo e Canela O pessoal imagina Nossa, o pessoal foi para o mundo errado O pessoal quebrou o pau Nada disso Porque a gente foi perdendo um pouco o estímulo De tanto não, não, não A gente foi perdendo um pouco o estímulo E aí cada um foi procurar o seu caminho Na verdade a gente fala pouco sobre esse assunto Porque eu acho que Percebendo que pode nos deixar assim Tristes A gente sempre fala de música Mas a gente não fica relembrando as coisas do Cravo e Canela E olha só onde eu encontrei mais um integrante do grupo Cravo e Canela Nada mais, nada menos Mostra para mim, Adhemar No meio aqui do estádio Do Palmeiras Zona Oeste de São Paulo Estamos aqui no gramado E eu ao lado do Maurício Né, Maurício? Vocalista também E que sempre foi um grande compositor Né? Agora me conta Quem está em casa As pessoas estão curiosas Por que aqui no meio do estádio? Nós somos responsáveis pela construção da parte do gramado dos estádios de futebol Maurício foi o último a entrar na banda Mas foi quem mais sentiu a ausência dos parceiros O que você sentiu? Olha, eu fiquei bastante depressivo Eu já tinha a minha loja Quando o grupo começou a ficar com poucos convites Eu voltei para a loja E eu comecei a entrar numa depressão bem grande Eu fiquei mais ou menos um ano e meio Que eu não conseguia fazer nada E a pergunta que não quer calar Chegou ao fim ou não chegou ao fim? O certo é que a gente nunca mais viu na televisão A última apresentação em 98 Exatamente Chegou ao fim ou não? Nunca Eu posso te dizer que nunca O Cravo e Canela não é um grupo Sempre foi formado, é uma família Chiquinho, Nenê da Timba, Juninho e Maurício Isso está vivo dentro da gente Independente de cada um hoje Está seguindo o seu caminho A música não morre E corre na veia É exatamente isso Lá vem o negão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as meninas Me coroa, me perdoa, não Fungou no cangote Da linda lorena Ticatá, ticatá, ticatá Nenê da Timba Júnior Chiquinho Maurício Quatro músicos Quatro amigos E uma só certeza A esperança De um recomeço Cravo e canela Hoje é sinônimo De que pra você? Esperança E alegria Saudade? Também, bastante Muita saudade Depois de 16 anos longe da televisão Aqui estão eles Novamente juntos para o recomeço No palco Com vocês Cravo e canela Com Lá vem o negão Lá vem o negão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as meninas Decorou ele Perdoa, não O colo do cangote Da linda morena Ticatá, ticatá, ticatá Glorinha Dezesseis anos depois Dezesseis anos depois Dezesseis anos depois Saudade ao vivo E com uma notícia bomba Cravo e canela no palco Solta o som Vem pra cá, rapaziada Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as meninas Decorou ele Perdoa, não O colo do cangote Da linda morena Ticatá, ticatá, ticatá Glorinha Capungada do negão É um problema Glorinha Capungada do negão É um problema Se ninguém soube amar Pode se preparar Chegou a salvação Só alegria Pode se arrumar Chegou o negão Vai ser compromissada É melhor não vacilar Basta um sorriso no olhar Para o negão te catar Lá vem o negão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as menininhas Decorou ele Perdoa, não Com o colo do cangote Da linda morena Ticatá, ticatá, ticatá Ticatá, ticatá Lourinha Capungada do negão É um problema Lourinha Capungada do negão É um problema Bem negão Bem negão Bem negão Bem de praça É um mulherio a gritar Bem negão A hora é essa Vamos deitar e rolar Na praia, na rua, no supermercado Na feira é a maior curtição As garotinhas já vem requebrando Pra ficar com esse negão Tá bem o negão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as menininhas Nem coroa ele perdoa, não Fungou o cangote Da linda morena Ticatá, ticatá, ticatá Lourinha Capungada do negão É um problema Lourinha Capungada do negão É um problema Ticatá, ticatá, ticatá Ticatá, ticatá, ticatá Se ninguém soube lhe amar Pode se preparar Chegou a salvação Só alegria Pode se arrumar Chegou o negão Mas se é compromissada É melhor não vacilar Basta um sorriso, um olhar Para o negão te catar Tá bem o negão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as menininhas Quem coroa ele perdoa, não Fungou o cangote Da linda morena Ticatá, ticatá, ticatá Lourinha Capungada do negão É um problema Lourinha Capungada do negão É um problema Deixa comigo Vem, negão Vem de pressa É um mulherio a gritar Vem, negão A hora é essa Vamos deitar e rolar Na praia, na rua No supermercado Na feira a maior portição As garotinhas a ver requebrança Pra ficar com esse negão Lá vem o negão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Querendo ganhar todas as menininhas Quem coroa ele perdoa, não Fungou o cangote Da linda morena Ticatá, ticatá, ticatá Lourinha Capungada do negão É um problema É, saudade boa Pode aplaudir Porque eu vou dizer A música Meu retorno Meu retorno, por favor Meio dia e quarenta e nove Domingo, show ao vivo Programa da família Geraldo ao vivo Feliz de receber vocês aqui O prazer é nosso Porque fizeram parte também Da minha vida Oh, que maravilha Eu tenho uma recordação Dessa música Que eu não posso contar Não É muito pessoal É incontável Até que dá Mas é o seguinte Virgílio, coloca aqui A revelação Conta agora Não, não, calma Conta agora Tem tempo, calma É uma revelação Fala já Pode contar já? Ou não, acho que não Pode esperar um pouquinho Segura, segura Eu acho que é uma revelação Muito importante Bacana pra caramba Pro grupo Para o público brasileiro Embora cada um tenha tomado Destinos diferentes Lógico Que tem a lei do sobrevivência Isso Que essa questão da fama O pessoal às vezes confunde Vocês tiveram cabeça E tem que sobreviver com dignidade Não pode ficar achando Você virou taxista Porque na família da minha esposa Tem muito taxista Tem sobrinho O Paulo Tem o Ulisses O meu falecido sogro também Foi taxista Então falou Cai dentro Tá certíssimo Juno Juno Você virou torneiro mecânico Eu sempre fui Sempre fui torneiro Sempre sujei a mão de graça Mas hoje eu sobrevivo com turbinas De caminhão Olha que bacana Maurício Você cuida de gramado De gramados esportivos A empresa é responsável pela constituição de um gramado esportivo Seja natural Se eu quiser fazer um campo de futebol na minha casa Exatamente Eu chamo você Um campo de futebol Um campo de golfe O que você quiser fazer Seja natural ou sintético Chique isso hein Um campo de golfe em casa Não tô nesse naipe Mas eu chego lá E você vai E o senhor faz Eu tenho o costume por educação De chamar do senhor Mas tem gente que não gosta Que chama do senhor Tá bom É um jovem senhor É um jovem senhor E a vida seguiu? Seguiu Eu já trabalho no hospital Já há 10 anos Abraço pessoal da Caluz Olha só Tô lá na de serviço social Que coisa Como que a vida vira não? Sheila, Stone, Xuxa Como que a vida Transforma né É uma reviravolta É uma reviravolta E ainda que eles tiveram cabeça Vocês né Daqui a pouco Música de suspense Que eu adoro Desde a época do Balanço Geral Geraldo Fecha em cada um deles Mas qual a revelação? Junta os dois Junta todo mundo Junta os quatro por favor aí Junta os quatro Bom Todo esse trabalho Que envolveu gravação Fez com que Não revela agora hein Viesse à tona Uma coisa que nós queríamos fazer Há muito tempo vocês queriam fazer isso? Sim Faltava aquele empurrão Sabe aquele empurrão? Faltava o que? Aquele empurrãozinho Nós queremos revelar aqui no seu programa Para o Brasil inteiro Para os nossos amigos e fãs Que o Cravo e Canela Tá voltando Tá voltando Ah Que bacana Cheio de paixão Ticatá 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 Querendo ganhar Todas menininhas De volta Ele perdoa não Perdoa não Muito legal Feliz por vocês Porque o tipo de música de vocês Tá precisando Tem público pra isso Já deu certo Conta com o Record Enquanto eu estiver aqui Pode contar comigo Sempre Então nos aguardem Que nós estaremos de volta E quero agradecer Que a matéria ficou maravilhosa Obrigado Maravilhosa Bom demais Feita com coração Pela minha produção Pela minha produção Maravilhosa a produção Muito